No dia 1º de outubro próximo, nós festejamos o Dia Mundial da Arquitetura. E o tema é Arquitetura para o Mundo Melhor. Para fazer essa comprovação, a UIA, que é a União Internacional de Arquitetos, ela faz um clamor, chama a todos nós para que a gente participe, através de projetos, através de imagens, de filmes, de design, de todas as formas que a gente possa se envolver, para que isso se irradie a partir dos nossos 130 países envolvidos, para todo o mundo, para que as pessoas, para que a humanidade consiga compreender mais e mais o porquê da nossa atividade profissional, o que é a nossa atividade profissional. Obviamente, esse será um dia que nós usaremos para festejar também o 70º ano de existência, exatamente o 70º ano de existência da União Internacional de Arquitetos, com sede em Paris. É um dia muito importante para a nossa organização, porque ela vem crescendo em todo esse período, aglutinando mais de 3 milhões e 200 mil arquitetos em todos esses países. É muita gente envolvida, é muita profissão envolvida nisso, em todas as áreas de abordagem que nós temos. E essas abordagens, essas diferenças, essas tratativas que nós temos de tantas formas, é que nós gostaríamos de ver através desses filmes, imagens, desenhos e projetos. Paralelo a isso, todo esse acúmulo de experiência, ele vai nos levar, certamente, independente da data que festejamos, festejamos, e principalmente aqui no Brasil, para nós significativo, porque temos um congresso adiante, não muito longe, há dois passos, estamos há dois anos da realização dele, na cidade do Rio de Janeiro, e será realmente um congresso diferente. Essa diferença que nós gostaríamos de mostrar ao mundo, ela também vai associada a toda essa nossa produção, que nós, aqui no Brasil, esperamos de vocês, esperamos de cada um dos 160 mil colegas que temos espalhados em todo o território nacional.